Hoje eu converso em uma baiana de nascimento mais santista de coração, doutora Érica Soares, procuradora nacional da Fazenda. Nós vamos bater um bate-papo aqui, ela também é professora de Direito Administrativo, Direito Constitucional, e nós vamos tentar aqui trocar ideias sobre o mundo atual, a Constituição e o futuro. Prazer, Érica, ter ela aqui. Nossa, é um prazer todo meu participar do seu programa. Érica, sempre, nós sempre conversamos sobre as questões constitucionais, né? Primeiro, Érica, como você veio parar em Santos? Como é que você... Nossa, eu estou em Santos já há 12 anos, né? Eu vim por conta do concurso, passei no concurso e, assim, não conhecia ninguém aqui, fiz uma pesquisinha na época de uma cidade que tivesse uma qualidade de vida muito boa, que tivesse próximo ao aeroporto de São Paulo e que tivesse praia, como boa baiana, né? É, sim, sim. Mas o acúmulo de serviço também é grande aqui. É, é. Quando a gente... Eu fiz a opção de vagas, né? Nós tínhamos mais vagas aqui pra região sudeste e Santos, sempre, né? Por conta do porto, tinha uma quantidade razoável de vagas por conta do volume de trabalho. E foi um dos motivos também pelo qual... E esse volume, mesmo com a tecnologia ajudando hoje, processo digital e tudo mais, o acúmulo é grande ainda, né? É grande. Nós temos muito trabalho, mas você sabe que hoje a procuradoria passou por toda uma reestruturação. Então, assim, nós temos ainda uma quantidade de trabalho muito grande, mas hoje o trabalho é muito mais efetivo. Então, a gente tem uma força-tarefa com o objetivo de diminuir o volume e colocar uma cobrança mais efetiva. E a gente tem conseguido isso. E é óbvio, a tecnologia, o processo eletrônico, os sistemas que a gente tem, tudo isso facilitou. Então, diminuir o volume, a quantidade de trabalho ainda é grande, mas mais efetiva. Menos processo com mais efetividade. É cobrança de impostos, né? Cobrança de impostos, a dívida ativa da União. A gente bate recordes de arrecadação justamente por conta de uma efetividade maior do trabalho, né? A diminuição de volume com efetividade maior. A tecnologia ajudou muito, porque havia uma inadimplência e a sistemática era muito complicada. Então, prescrição, adoidado e... Sim, sim. Tecnologia ajudou. Eu acho que nós temos na procuradoria procuradores muito aguerridos, muito... Além da qualidade técnica, a qualidade de gestão. E isso faz toda a diferença. Uma gestão voltada para uma cobrança mais eficiente de uns seis anos para cá. Isso faz uma diferença gigantesca. Ano passado, por exemplo, nós batemos recorde de arrecadação. Mais ou menos 30% a mais do que os anos anteriores. Então, assim, esse semestre já estamos batendo recorde de arrecadação do semestre anterior. E isso tudo é um grande benefício para a nossa sociedade, né? Então, a gente se sente muito feliz, muito gratificado por conta de um trabalho que está tendo muito maior efetividade. Além de institutos também. A transação tributária é um instituto que veio para poder facilitar a cobrança do crédito tributário na área administrativa, diminuição de litigiosidade. Então, assim, meu trabalho hoje é muito, muito trabalho, mas bem gratificante. E a perspectiva de arrecadação aumenta, principalmente nessa região, na nossa região. Principalmente pela modernização dos portos aqui do Porto de Santos. Provavelmente vai ter uma ampliação, empresas vão vir também, a arrecadação vai ser maior. Agora, a perspectiva aqui acaba sendo, em 5, 10 anos, uma mudança total no panorama, que estava um pouquinho estagnado, embora a arrecadação fosse boa. Bom, vamos mudar de assunto essa parte. A parte, eu queria só elucidar como foi o trabalho da Érica aqui, a questão da arrecadação, o que uma procuradora tem feito. Porque muita gente que assiste o programa não é advogado, não é no meio jurídico. Então, é importante demonstrar qual o papel da Procuradoria da União também. A Érica também é professora de Direito Constitucional, né? E aí a gente tem papos aí bons para falar sobre, principalmente, o que tem essa polaridade, o que tem, o que está acontecendo. Ontem teve um debate e aí ficou claro, realmente, o quadro que o Brasil se encontra. E essas questões de até tecnologia, de ampliação. Talvez uma expansão dos artigos da Constituição. Então, esse aqui é o que eu queria conversar com você. E eu falo sobre justamente isso. Tem uma Constituição, na Alemanha, depois da Primeira Guerra, teve a Constituição de Weimar. Ela trouxe, acho que foi em 19, ela trouxe aspectos importantes, porque trouxe aspectos sociais, aspectos da liberdade econômica, tudo mais. É lógico que houve um período aí que ainda encontra o que está acontecendo hoje. Entre esses direitos e tudo mais, teve um período que foi de dificuldades econômicas até os nazistas que vinham com discurso de ódio. É o que nós estamos acontecendo aqui hoje. Você acredita isso só para... Como você enxerga o quadro hoje e essas questões? Já que você trabalha com jovens que vão... É muito triste, eu acho, essa polaridade toda. Nós vimos isso ontem no debate. Poucas ideias para o nosso país, poucos programas para melhorar, para motivar a melhoria do nosso país. E é engraçado que eu percebo isso muito em sala de aula. Meus alunos, eu tenho alunos de todas as idades, mas eles estão no segundo semestre, então estão iniciando a faculdade. E eu percebo que essa polarização existe em sala de aula. E é uma das coisas que eu mais tento trabalhar com eles é essa ideia de refletir sobre aquilo que é falado. A gente sabe que rede social e jovem vivem em rede social, a gente também vive em rede social, e a gente encontra ali opiniões vazias, opiniões repetidas, opiniões sem argumentação. E uma das coisas que eu tento trabalhar com eles são argumentos. A gente procura não colocar ideologia política em sala de aula, mas sempre argumentos e reflexões. Não acreditar naquilo que a gente ouve de forma vazia e refletir sobre, estudar, tento trazer temas, temas que são corriqueiros e que são repetidos e colocados dentro dessa ideologia extremista de um lado ou de outro para a reflexão. Eu acho que essa é o que falta hoje e é o que fundamenta essa polarização toda. A gente pode pensar no artigo 5º e 3º também com relação à fome, a dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais todos. Eu vislumbro agora uma... A gente está em um momento de muita transição. Nós pegamos aí uma fase analógica, nós estamos entrando em uma fase digital, reserva de mercado muda tudo. E aí você tem questões de ódio também. Então, eu não sei a minha opinião. Eu poderia imaginar uma ampliação dos artigos aí que falam dos direitos, garantias individuais e mudanças também por causa de reserva de mercado, dignidade da pessoa humana, muita... O que você imagina? Você acha que chegou um momento, talvez, porque a Constituição de 88 é reflexiva e refletiva, na verdade, de períodos militares, onde houve abertura, ratificou os direitos sociais, mas, principalmente, ela vem em uma abertura. Só que passou mais de 30 anos, o mundo mudou muito rapidamente. Você acredita numa mudança, uma necessidade, numa Assembleia Constitucional, para a mudança desses artigos? Então, sempre me perguntam isso. Eu acho que não. Eu acho que a nossa Constituição, ela foi, ela representa uma vitória para a nossa sociedade, ela consagra inúmeros direitos que ainda precisam ser efetivados. Eu não acredito que uma nova Constituição, uma nova Assembleia Constituinte, seria uma abertura muito grande e, talvez, até mesmo um retrocesso àquilo que a gente já conquistou. Eu digo na ampliação dessas garantias. Por exemplo, eu não digo, quando eu falo em uma Assembleia, é porque talvez esses temas são temas fulcrais para a sociedade e para a própria Constituição. A gente imaginar que a gente não pode mudar o artigo 5º ou qualquer outro artigo, assim, com emenda constitucional. Eu acho que a Assembleia, para alterações e ampliações, ou inserir artigos fundamentais... Seria através de emendas constitucionais. É, pode ser. Talvez uma Assembleia seja muito extreme, muito radical também, mas talvez uma... Porque, por exemplo, no direito, a gente passa numa transição. O processo eletrônico já acabou separando muitos... Por exemplo, meu pai só trabalha porque tem uma equipe com ele, porque em tecnologia ele teria dificuldades. E a nossa geração também, que teve no analógico, agora o mundo todo está no digital. Então, o jovem advogado, ele tem uma competição incrível. E quem está fora ainda está lutando. E cada vez serviços que eram sociais ou inerentes ao advogado, por exemplo, como mudar o nome em cartório de alguém, não existe mais. E aí, como é que nós vamos fazer para manter a dignidade das pessoas? Porque o mundo está mudando muito rápido. Não é que em décadas as pessoas vão falecendo, vão entrando. Não, o trabalho está desaparecendo. É verdade. Então, até que ponto isso reflete na sociedade ainda? E não adianta tapar o pessoal com a peneira, porque isso vai acontecer. Sim. Eu acho que a nossa Constituição, óbvio, ela não impede a inserção de novos direitos. A gente consegue extrair esses direitos de direitos já existentes na Constituição, através de tratados internacionais. E é óbvio, a evolução da sociedade vem e a gente vai precisando da conquista desses novos direitos. Então, eu concordo com você que novos direitos surgem e eles devem ser inseridos. E a gente consegue fazer isso através da efetivação desses que já estão previstos. Mas aí você me falou, e aí, voltando a essa questão da polarização, é engraçado, porque a gente percebe também alguns direitos que já foram conquistados e que começam a ser efetivados e você vê alguns posicionamentos na tentativa de retirar esses direitos. E isso é um retrocesso, né? Vai exatamente de encontro a essa busca desses novos direitos. É, porque as questões econômicas elas sempre estão acima dos interesses até individuais, porque a economia é ela que está ditando. Pode parecer que não, mas um painel da OMC onde o Brasil é signatário altera alguma coisa que vai contra, não estou falando da construção de direitos fundamentais, mas as legislações brasileiras elas são alteradas. Não adianta... Então, você tem questões de direitos humanos que... E aí você tem, por exemplo, as empresas transnacionais e o caso de Mariana Brumadinho que só foram indiciados funcionários. Os acionistas, nenhum. E aí você tem essa discussão toda, mas vão caçar a licença, mandar eles embora? Não, mas eles trazem dinheiro por cá. Então, os direitos até humanos ali, essas questões, as pessoas que estão em volta e tudo mais, indenizações que não chegam a um valor, que vão ficar anos na justiça, você percebe que é uma luta importante, mas você sabe que a economia vai estar... Então, esse é um ponto onde o Brasil ainda... Eu acho que tem que ter uma evolução. Esses pontos que a gente tem... Que acontecem no dia a dia, né? Sim. Mas essas questões da polarização... Então, eu queria voltar porque é um discurso importante, principalmente para as gerações futuras, né? Na internet, o discurso do ódio vazio, como a Erika bem colocou, ele acaba se tornando... A gente repete, uma figura que apareceu na história que estava lá um baixinho com a perninha torta que era o Joseph Goebbels, que tinha muita raiva interna, que era o ministro da propaganda, e ele sistematicamente usava mentira e disseminava isso daí. E aí hoje... Fake news para você, crime. Lógico, lógico. A gente tem que entender a diferença da liberdade de expressão. Você pode ter o seu pensamento, né? Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falam assim, ah, na ditadura militar, aquela nostalgia de ditadura militar, e cada um tem a sua liberdade de expressão, tem o direito de se manifestar. Mas uma coisa é você utilizar informações falsas com o objetivo de lubridiar, de conseguir algum benefício ali por trás. E é óbvio que isso tem que ser impedido de alguma forma, principalmente numa sociedade tão carente de educação. Principalmente numa sociedade onde as pessoas recebem informações por WhatsApp, pela internet, pelo Instagram, Facebook, Twitter, e acreditam naquilo sem nenhum tipo de filtro, né? Isso que é muito triste. É muito difícil, porque as ações, provavelmente, elas já estão acontecendo, né? Através... Porque as pessoas printam, colocam, há uma raiva. E aí, há uma discussão toda no Supremo, que é, na verdade, uma instituição que devia ficar sempre atrás, sempre fica como um guardião, e ela está com um protagonismo. E questões delicadas, como essa, por exemplo, ainda não tem, porque está enfrentando muita resistência de uma parte da sociedade que vive através nessa loucura, nesse lumpen. E aí, existem um problema gravíssimo institucional. Sim. E até de jurisprudência para questões dessas. Porque falam, não, mas... Aí você vê magistrados e falam, não, mas liberdade de expressão, porque tem ideologia política diferente. Então, isso é um caminho delicado, porque você tem claramente, Érica, a Constituição, você não se falou, né? A nossa Constituição é uma progressista. Só que está enfrentando problemas agora por causa do que está acontecendo. É, essa questão da intervenção do Poder Judiciário, desse protagonismo do Poder Judiciário, de fato, é um problema delicado. De um lado, a gente tem a atuação que deve ser realmente feita ali, mas dentro do equilíbrio dos três poderes, né? A gente também não pode fechar os olhos para esses problemas. A gente está em ano de eleição. Então, como você citou aí, o nazismo, toda aquela propaganda que existiu na época da Segunda Guerra Mundial, né? Se a sociedade não fizer nada, né? A gente pode ter aí uma difusão de informações, de notícias, sem filtro nenhum, estimulando o discurso de ódio. Tivemos as eleições nos Estados Unidos, né? Que demonstram exatamente o perigo que esse tipo de informação. Então, a gente vive realmente num momento muito delicado, onde algo precisa ser feito, mas quem deve fazer, né? Até que ponto que o Poder Judiciário realmente tem que exercer esse grande protagonismo que ele tem exercido, principalmente no STF. Então, por isso que eu gosto de conversar com as pessoas que são ligadas à área constitucional, porque, na verdade, aqui o programa a gente não tem ideologia política. A gente está realmente ligado estritamente à lei, à legislação. Então, eu gosto de conversar com os professores de direito constitucional e pessoas que exercem cargos públicos, porque são duas situações. Você tem claramente, e aí você, na questão legislativa, quando você está ministrando aulas e tudo mais, você tem, bom, a Constituição é assim, ela tem assado. Houve as garantias, ela é promulgada, enfim, ela tem lá os seus direitos fundamentais, tem a liberdade econômica, a divisão dos Estados, ela é muito bem feita, muito bem organizada. O problema é que ela, hoje, se enfrenta a uma outra situação. Será que a Constituição tem a saída para tudo? Então, por isso que, às vezes, eu falo dessa questão, talvez, da Assembleia Constitutiva, é radical hoje, mas será que daqui a cinco anos vai estar, se continuar, porque se passou quatro anos já de muito ódio, muita discussão. Será que como nós vamos nos enfrentar? Será que nós estamos preparados? Até porque houve regresso em alguns direitos, outros foram contemplados, mas será que nós estamos ali preparados, realmente, para enfrentar essas mudanças todas? A nossa Constituição, ela está? Você acredita que nós estamos, que nós temos realmente esse preparo para o que está lá? Olha, eu acho assim, eu acho que reformas são necessárias, né? A forma de escolha dos ministros do STF talvez deveria ser repensada, porque a gente vê, assim, uma influência política nas decisões do STF. Mas, assim, volto a repetir, eu acho que com reformas a gente conseguiria fazer essa estruturação, né? Mas tudo, eu acho que passa pela escolha de forma mais consciente dos nossos representantes, porque, afinal de contas, quem é que vai fazer as emendas constitucionais são os nossos representantes, né? Então, a escolha mais certeira de quem vai promover essas mudanças, eu acho que isso que é... O tema é bem complexo, por exemplo, é a regulação, não da imprensa, porque isso aí é... Mas das mídias, filtrar isso tudo. Porque o que acontece? Nós temos aí uma geração nova, já do ano 2000, já tem 20 anos, quer dizer, o tempo avança. Então, você tem gerações que vivem, já são produto da internet. E nós, eu, por exemplo, vivi antes do celular e da internet, mas nós temos aí um futuro todo. E aí, você, como está... Eu sei que você gosta de dar aula, e é uma coisa que você curte, é onde você talvez possa contribuir mais ainda para a formação. Porque a educação, eu acho que é o futuro de cada... Exato. Você veio ontem no debate, né? Todos os candidatos, apesar de a gente não ouvir propostas, mas pelo menos com relação à educação, todos os candidatos se manifestaram, né? E verdadeiramente, quando a gente reflete, claro, saúde é muito importante, mas nós temos o SUS que, apesar de todas as dificuldades e tal, é um sistema muito bom, né? Comparando universalmente com outros países como o Brasil. Mas eu acho que o grande foco é a educação. Porque a educação de qualidade, a educação reflexiva, é ela que vai, de fato, promover as mudanças. tudo isso que a gente está conversando aqui, questão de fake news, de ideologia, de polarização, ela passa por uma ausência de reflexão. E a reflexão, ela parte da educação. Como que a gente pode refletir sobre determinado assunto se você não tem uma base educacional sobre isso? E aí, é muito engraçado, porque eu lido com estudantes de direito e a gente vê muitas vezes a ausência de uma base, até mesmo para o exercício da cidadania. Conhecimentos básicos como a função dos três poderes, como que funciona quando a gente fala de ativismo judicial. Olha a importância do ativismo judicial. Olha a importância da eleição de um presidente hoje, que vai indicar mais dois ministros e que, de certa forma, de certa forma não, de forma muito efetiva acabam mudando o nosso ordenamento jurídico na prática. Então, você vê, o aluno de direito muitas vezes não tem esse conhecimento quanto mais a população em geral. Então, eu acho que é isso que é o fundamental, plantar a ideia de reflexão. E isso tem que ser da base, uma educação... A nossa função social é extremamente vital, um dos pilares aqui no nosso programa que a gente faz é trazer alternativas, não só as funções específicas, mas também debater o futuro, porque uma sociedade bem forte, ela precisa saber o seu passado, entender o seu presente e ter perspectivas boas para o futuro. Ela é um reflexo do que nós, você, eu, nós estamos falando porque as pessoas estão entendendo o que pode ser para o direcionamento. Então, eu acho que isso aí é extremamente... Tem muitos assuntos ali que você vai, mas uma coisa que você deve perceber, em cinco, cinco anos, o aluno que entra é diferente. É verdade. Então, você já deve ter... Sim, claro, claro. Na nossa época, os assuntos com relação a que existia, vamos lá, nos anos 90, que eu imagino, você tinha um momento assim, de estabilidade econômica, você tinha uma... Onde o dólar foi para... mas você conseguia... Houve uma abertura desde o início dos anos 90 onde as pessoas conseguiam vir, começaram a viajar, ter acesso a carros e isso e tudo mais e havia uma estabilidade. Então, as discussões lá, se fossem política, eram privatizações, as emendas, as emendas constitucionais, na verdade, as medidas provisórias, uma atrás, que você discutia na sala, não tinha essa loucura que é hoje. Sim. Hoje, discute-se sobre tudo, né? E isso é muito bom, por um lado. Eu percebo que a minha filha, desde novinha, minha filha está com 15 anos, desde 8 anos, 9 anos, a gente já tem discussões políticas. Nesse ponto, isso é muito bom, eu acho, né? As redes sociais, a tecnologia, ela traz essa possibilidade, mas tem que ser um exercício consciente, né? A repetição, eu volto a dizer isso, repetição de discursos prontos, vazios, infundados, isso leva ao que a gente vive hoje, a essa polarização gigantesca, né? Onde eu sou contra você, eu sou contra uma ideologia, crimes, há discussões como a de ontem, totalmente infundadas, né? Discussões em bastidores, sem, sem, porque, é, e isso eu tento demonstrar muito em minha sala de aula, não há mais, nada mais gostoso do que uma discussão, uma discussão honesta, uma discussão onde você está ali fundamentado, onde você consegue ouvir argumentos, né? E de repente abrir sua cabeça e mudar a sua opinião. Eu acho que isso, pra mim, é maravilhoso, é fantástico, eu amo discutir com pessoas que pensam de forma diferente de mim, mas que tragam argumentos, né? Fundamentados pra gente poder, não é a nossa área, né? A nossa área do direito é uma área que nos permite vivenciar isso. Então, é muito triste a gente perceber que não existe fundamento nas opiniões, que as pessoas têm fundamentos, muitas vezes, puramente morais, não que os fundamentos morais não sejam relevantes, óbvio que são, cada um tem a sua, né, a sua vivência, as suas ideias, claro, mas, é, você precisa de argumentos sólidos. É, os argumentos são nilistas, eles são repetitivos, furados, vazios, e que geram discussões, e essa, infelizmente, nós temos pegando, enfrentado muitas situações adversas, porque, às vezes, a pessoa não tem compreensão do que ela fala e já te agride, já levanta, isso é um caminho perigoso que já vimos acontecer. É, é, deixa eu poder te avançar, porque também o nosso tempo aqui, se pudesse, eu falaria o dia inteiro sobre, mas, se você pegasse, abrisse a Constituição, você já mencionou que alguns direitos e que foram suprimidos, que foram direitos conquistados e tudo mais, se você abrisse a Constituição, seria o 225, seria o meio ambiente, o que você falaria? Não, isso aqui, hoje, tem uma situação que está adversa, tem uma situação que se você olhar, se você... Nossa, pergunta difícil, hein? Não, assim, tipo, uma... Ah, eu penso na efetivação dos direitos sociais, a efetivação dos direitos sociais é um outro ponto também que eu trabalho com os meus alunos em sala de aula, né? Quando eles chegam, eles chegam muito com a ideia de que a Constituição traz direitos utópicos. A maioria das pessoas sente isso, principalmente quem não é da área do direito, né? Uma ideia de que a Constituição traz direitos utópicos, ah, nós temos direito à saúde, à educação, à moradia, um salário mínimo que nos permita adquirir uma qualidade de vida e tal, e na prática a gente vê uma imensa esmagadora da população que não tem acesso a esses direitos, sem contar as pessoas que vivem em miséria. E quando a gente viaja, conhece pessoas de fora e questiona sobre a qualidade desses direitos em outros países, a gente vê como o Brasil está atrás, né? Eu não digo nem do direito à saúde que é o mais falado, mas como eu falei, a própria questão da educação, a questão da miséria da população. Então, se você me perguntar, ah, os direitos individuais são importantes, lógico que são, evidente que são, mas assim, o que eu acho, o que eu sinto falta e o que eu tenho sentido falta no discurso dos candidatos agora é a efetivação desses direitos sociais. Eu acho que o nosso país, ele não vai conseguir sair do nível que está se a gente não tiver uma efetivação de direitos sociais. Eu concordo, assim, 100% com você, por isso que eu até citei a construção de Weiber lá, porque foi trazido isso daí e, com o tempo, ideologias foram deturpando a ideia e está acontecendo aqui e está acontecendo hoje. Os direitos sociais não quer dizer implementação de modelos econômicos socialistas e aí há uma distorção completa do que você tem na sua mão e o discurso acontece. Por isso, nossa entrevista toda girou em torno disso, porque essa dicotomia que tem acontecido não é algo paritário e tudo mais, porque as pessoas, os discursos, como são vazios, são jogados ao ar e multiplicados. E as pessoas, elas não têm a consciência de que esses direitos são previstos na Constituição e eles precisam ser efetivados, independente da ideologia econômica. É como você falou, é óbvio que as questões econômicas elas influenciam, mas aí que está. A grande conquista da nossa Constituição, ao meu ver, é a colocação no papel desses direitos que devem ser efetivados, independente de qualquer ideologia política. Claro que a posição econômica ela vai variar em uma maior ou menor atuação, colocação prática ali na efetivação desses direitos, mas o que as pessoas têm que ter consciência é que esses direitos precisam ser efetivados independente de qualquer partido político, independente de qualquer ideologia. É, nós percebemos aqui que nós fixamos várias situações que são, na verdade, ah, a liberdade de expressão, hum, garantir a constitucional, tem que tomar cuidado. Ah, o candidato pode falar o que quiser? Não, não pode. Tem que ter a legislação mais rígida com relação a isso. Aí você inibe falar o que quer a hora que quer, porque liberdade de expressão é você falar, colocar o que você tem vontade. Uma outra coisa é você ameaçar, inventar, criticar. E isso acontece de todos os lados. Tem essas questões consagradas na Constituição que precisam ser realmente efetivadas. É a saúde, saúde e educacionizá-la. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Obrigado.